Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o ano 1800, já em ritmo de loucura né, eu parei no episódio passado, acho que o que está acontecendo aqui? Em vez de eu dar upgrade nisso aqui, eu acho que vou construir mais um, porque dois custa 40 e um, aí cabe 4 carroças, e um custa 50 com upgrade para mais uma carroça, então eu prefiro entregar, a não ser que eles não separem aqui os itens né, aí nós temos um problema, não separou, entregou nesse aqui agora, aí duas carroças em cada um, beleza, tá bom, vou não ficar tomando prejuízo aí de terra, tempo né, eu tô com 243 janelas, eu vou dar uma pausa aqui na produção, e aí não tem gasto de... Não tem gasto nenhum né, quando dá pausa, no modo normal não tem gasto nenhum, se fosse no hard, no hard não, no expert né, já tava me lascando já, parar essa produção aqui, que eu tô com 246 janelas, ó meu dinheiro onde foi parar quando eu parei a produção. Tem uma outra coisa também, isso aqui tá como? Isso aqui também tá entupidaço né, vou fazer mais um aqui só para gerenciar essas carroças paradas aí. O que que tá acontecendo? Tem um, um, uma das cobranças ali ó, que é o imposto real. O que que é o imposto real? O imposto... Ah, saiu mais um navio aqui. Dá para fazer mais um? Ainda não. O imposto real é a cobrança que você tem por você tá produzindo de mais uma população só, tá? Então, mais um motivo para você não tentar fazer um boom econômico dessa maneira que eu fiz aqui, é o imposto real, tá? Dessa maneira que eu fiz aqui, aí tá, é, eu tô com... Ah não, na verdade eu acho que o imposto aqui é porque eu tô com muito artesão, eu acho, sobrando. Então quanto mais gente fica parada, pior é, tá, mais dano, pior vai ser seu lucro, tá? E fora isso também, tem outro detalhe que é exatamente quanto aos barcos, a venda do barco. Esse barco aqui, cada um tem o nome né, esse aqui é o Piranha, esse aqui é o Thunderclap, mas o nome desse barco é Steep of the Line, é esse barco aqui ó. Eu vou mandar ele lá para baixo, mandar ele para cá e vou mostrar uma coisa para vocês. Mas, enquanto isso, eu peguei essa outra ilha aqui, que eu não lembro o que eu ia fazer com ela, mas aqui tem mais carvão, mais... Deixa eu ver como é que tá o meu histórico de vendas. Aqui no histórico aqui, deixa eu ver. É, eu tô vendendo carvão para ele. Deixa eu ver. É, ainda tá devagar o lucro aqui né? Não, aqui tá ó, 800 aqui quando vende 100, beleza, aqui já melhorou, já começa a melhorar já. Beleza, vou manter essa ilha aqui só na venda de carvão mesmo. O que que tá acontecendo aqui? Aí, tá vendo, tá cheio ó, por isso que não tá dando certo ó. Eu preciso de um barco específico só para isso aqui. Preciso de um barco específico só para isso, vou fazer um barco só para ficar fazendo essas entregas lá. Um barco normal mesmo. A escuna, a escuna carrega 2, dá para carregar de 100 em 100, não, a escuna é pouco. Esse aqui é para, para batalha, esse aqui tem 3 slots, esse aqui carrega de 150 em 150. Esse aqui carrega de 200 em 200. Eu vou fazer ele, vou fazer um desse. Vamos aumentar nosso lucro aqui, trocando aqui para propaganda. Publicar. Acho que eu fiz a propaganda errada né? Eu acho que eu fiz a propaganda errada, acho que eu fiz de... Fiz de produção, acho, acho que eu não fiz de dinheiro não. Bom, ok. Cadê o outro barco que chegou lá já? Ué, parou aqui? Tá doidão mano. Vem pra cá. Essa ilha aqui já já eu decido o que fazer. O bom de você pegar a ilha tá, é que a ilha é sua e ninguém mais pega. Enquanto, é difícil pegar tá, principalmente no early game, é praticamente impossível de você perder sua ilha. Deixa eu mandar esse navio aqui. Tá vendo que tem uns naviozinhos pirata aqui? Esse vermelhinho aqui é pirata. Esse aqui é... Esse aqui não é pirata não, esse aqui é pirata. Esse aqui é pirata, eu vou proteger essa minha rota de comércio aqui. Colocando esse navio aqui ó. E aí todos que eu for produzindo eu vou encurralando os piratas. Esse aqui é o que? Tá vendo? Dois. Ah, esse aqui é os que eu tenho que derrotar, né? Ah, mas agora eu não preciso mais porque já perdi a missão mesmo. Deixa eu ver se ele chegou lá. Chegou. Aí quando eu chego aqui e eu ponho aqui pra vender... Deixa eu ver se ele... Olha lá. 50 mil vale cada um desse aqui. Então se você tiver com uma boa produção de barco, uma produção rápida e boa de barco... Você estoura o jogo só no dinheiro só, não precisa nem fazer guerra. É só comprar todas as ilhas e já era, tá? Eu não vou vender, tá? Que eu vou usar eles pra atacar os piratas. Falou aí, mano. E aqui o meu storage tá enchendo muito fácil. Eu vou aproveitar que eu tenho... Tá me atacando? Olha lá, tá vendo? Tirar daqui. Foge, foge, foge. Fugiu? Quase perdi. Não, não quero saber não, não vou pagar nada não. Vou te detonar já já. Vou só reparar meu barco aqui que ele tomou um couro. Deixa eu voltar aqui. Pensando o que, mano? Eu ia aumentar isso aqui, né? Cadê? Trabalhadores. Não. Aqui. Mal Harbor. Eu quero aumentar lá a quantidade de carvão que ele consegue armazenar. E aqui vai pra 200, não é isso? É, foi pra 200 aí. Agora eu consigo carregar 4 cargas em um navio só quando assim que o navio estiver pronto, né? Rapaz, tomei um couro ali. Mas deixei também os 3 zoados, né? Como é que eles... Mas já saiu o navio? Tá aqui, pô. Já produziu. Ah, mano. Também... Agora vamos fazer uma rota de comércio aqui. Vamos criar uma nova rota. Rota de troca. O navio é o Vernon. A rota é desta ilha para esta ilha. Vai carregar carvão. Carregar carvão. Carregar carvão. Carregar carvão. Cadê? Carregar carvão. E mais carvão. E vai... E vai... Não, peraí. Aqui... Não, tô fazendo errado. Não é aqui, não é aqui, não é aqui. Faz esse aqui. Vai vender aqui. Aí. Vai carregar o carvão na ilha lá. E vai voltar pra cá e vai vender o carvão aqui pro cara aqui. É... Se eu quiser eu posso colocar aqui pra... É... Deixa eu ver. Esperar, né? Que tudo tenha sido carregado. Ou seja, 200 carvão. Então eu vou deixar essa opção selecionada. Aí, vou deixar essa opção selecionada. Sempre. Tá? Agora eles vão esperar. Enquanto não tiver 200 de carvão, ele não sai pra vender. Dá pra ele não ficar indo e voltando à toa. Beleza. Tá feita a rota de comércio com ele. Pra vender carvão sem parar. Dinheiro tá subindo numa velocidade. Fazer mais uma desse aqui. Acho que três já dá pra começar a brincar. Como é que tá a vida desses aqui? Não dá pra ver a vida enquanto não entra na... Ela quer permissão pra outra vila? Não. Não permissão não. Vai se lascar. Deixa eu ver aqui. Nada ainda. O que eu preciso agora? Eu preciso... Na verdade, eu tô com pouco fazendeiro e muito artesão. Tô com muito artesão. Os artesãos estão sem fazer nada aí na vila. Eu preciso começar a aumentar a felicidade deles. Tá? Pros artesãos, eu preciso de linguiça, sabão, pão, escola. Comida enlatada, as máquinas de costura, casacos e uma universidade. Então, vamos começar com a comida enlatada. Vem aí pra mim. Destruir essa fragata aqui. Cadê meu outro barco? Vamos destruir essa fragata aí, então, mano. Quero esse dinheiro aí. Dinheiro é comigo mesmo. Vale voltar. Cadê ele? Ah, tá aqui. Vou selecionar os dois agora e vou mandar eles lá pra destruir aquela fragata. Dois contra um é de boa. Cadê ele? Você escondeu. Aqui também eu parei tudo, né? Cadê? Já encheu já de madeira, mano. Vou começar a gastar essa madeira aí. Deixa eu ver como é que vai ficar aqui se eu dar uma... Uma melhorada nesses caras aqui. Ó, o imposto real subiu mais ainda. Ah, mas também eu tirei as casas dos fazendeiros, pô. Fui burro agora. Agora eu preciso pôr mais fazendeiros. Ou diminuir as casas, né? Eu posso fazer downgrade aqui nas casas também. Achei você. Tô tentando fugir. Tá só o pó. Eita, esse aqui tá... Olha, tá bravo, hein? Deixou alguma coisa pra mim boa. Aceito. Que isso? Prova de destruição. Ah, tem que trazer pra esse cara aqui. Beleza. Eu vou fazer uns downgrade aqui. Pra não ter que ficar fazendo mais casa. Aí, pronto. Deu aqui a condição aqui. Beleza. Ótimo. Eu ia fazer a comida enlatada, né? Eu tava com... Uma expedição rolando? O que aconteceu com ela? O que aconteceu com a minha expedição? Ah, tá aqui. Ih, eu não trouxe madeira. Improvisa aí, mano. Tem que jogar suplementos pra fora, pra... Pro barco não afundar. Selar. Não sei lá. Perdi o sabão. Um sabão e três vidros. Ok. Melhor do que perder tudo. Não, continua. E você? O que você tem pra mim? Entregou? Ótimo. Faltou um canhão só pra eu fazer mais um. Mas agora já dá pra brincar um pouquinho com os piratas já, né? Se eu vir pra cá, ó. Os piratas já começam a vir embaçar na minha. Ah, os caras me amam, né? Agora todo mundo me ama agora. Imposto real diminuiu um pouco. Com muito artesão vacilando aqui. Começar a produzir a comida logo pra eles. Comida enlatada. Poderia produzir desse lado aqui, mas eu preciso de pimenta. Então o que eu vou fazer? Deixa eu ver. Artesãos. Vamos começar. Já tem o janela, então agora vamos pra parte da comida. Preciso de fazendeiros pra cuidar disso aqui. Então a produção disso aqui é dois minutos. Da pimenta são dois minutos também. E aqui são dois minutos. Então dá um total aqui de quatro minutos. Quatro minutos pra produzir... Essa porcaria aqui. Essa comida véia aqui. Quinze segundos pra mina de ferro. E esse aqui, um minuto e trinta. Um minuto e trinta. Então acho que tempo escroto, né? Vamos ver se eu consigo mexer um pouquinho aqui agora. Dinheiro é esse aqui, ó. Quero dinheiro. Não interessa se vocês vão achar ruim. Se você insistir, eu... 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 Eu não vou achar em seu caminho. Quero dinheiro, mas... Olha. Nossa, vou estourar agora. Pra quanto foi agora? Imposto de consumo, mais dois mil e seiscentos e pouco. Aê, o cara achou alguma coisa. Batismo de fogo. Ah, tá avisando que parou num... Num... Num portal. Atravessar pela ilha. Ao invés... Atravessar pela... Pela selva. Essa aqui eu tenho chance boa, né? 35%. Ok. Continua. Não dá pra parar, não. Ganhei o bagulho de político ali. Meu lucro agora subiu pra... Quatro mil... Duzentos e cacetada. Agora o dinheiro tá entrando. Agora sim. De novo, mano. Ah, achei um novo mundo. Tá bom. É difícil pegar o barco. Nós somos sucesso de ter amigos que nos ajudam. Ah, ela me deu um barco? Vá. Eu te confio. Olha, ela me deu um barco. Que generosa. Sessão deslutada. A edição foi um sucesso. Achei o novo mundo. Vou dar uma... Essa parte do jogo, eu achei muito estranho isso. Eu achei muito zoado. Porque é um jogo praticamente de estratégia em tempo real, né? Tipo, você não pode paralisar e fazer as coisas. Tipo, tudo acontece ao mesmo tempo e você tem que gerenciar tudo isso ao mesmo tempo. E você ter que ficar trocando de um mapa pro outro, eu achei muito zoado isso. Ficar fazendo esse tipo de troca aqui, assim, ó. Eu achei muito errado isso. Ah, e você não sabe mais o que tá acontecendo lá. Ficou muito zoado essa parte do jogo. Essa parte do jogo eu não gostei, não. Acho que eles tiveram uma outra visão do jogo aí que não deu certo. Na minha opinião, não deu certo. Vamos começar a tentar farmar uns... Parar uns piratinhos aqui. Pirata é bom matar esses caras logo. Isso aqui não é pirata? Onde é o pirata que tava aqui? Ah, tão aqui. Ele achou. Eita, tá tudo zoado a moral dos navios. Não, calma aí. Depois a gente faz isso aí. Elete essa expedição. Agora não dá. Tô com os navios tudo zoado. Foi dois pro espaço. Vou começar a fazer esses piratas e pôr no lugar deles. Deixa eu fazer uma barreira aqui. Deixa eu embarreirar eles. Toma cuidado com esse canhão deles aqui, ó. Olha a distância que esse canhão pega. E esse aqui também, ó. Tem dois. O meu limite é até aqui. Cadê meus barcos aqui? Atenção para o admiral. Vai dar de cara com o perigo. Não volta não, mano. Olha, tinha dois. Uma ilhazinha aqui também tá socada de argila, hein. Vamo. Eles vão me puxar pra cima dos canhão. Ó o canhão aqui, ó. Só posso ir até aqui, ó. Esse canhão vai me detonar. Pronto. Embarreirei eles. Meio que... Travei a passagem dos... Volta, 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 volta. Volta quem mandou você vir pra cá. Mano, esses navios são meio malucos, velho. Do nada, às vezes, eles saem pra... Pra andar sozinho. Olha o dinheiro, mano. Aí, beleza, hein. Ah, então é aqui que o bicho tá pegando. Peraí que eu vou resolver isso agora. Tenho dinheiro. Não, não vai colocar ilha nenhuma, não. O problema é seu. Não gostou? Vem pra cima. Essa ilha aqui... Ah, é a minha ilha do carvão. O que que ela pode produzir? Ela pode produzir trigo... Ela pode produzir cerveja, essa ilha aqui. Assim como essa daqui também pode, né. E pimenta. Vamos fazer aqui, então, a produção de comida enlatada. Vamos aproveitar e dar uma olhada como é que tá aqui o histórico de troca. Peraí. 61, 19... Mas por que que ele não tá trocando 200 em 200? O que que tá acontecendo? Opa. Aí, a polícia deu um jeito. Não. Vai finalizar agora o esquema aqui. Acabar com a bagunça. Deixa eu ver. Aí, pronto. Fazer bagunça aqui, não. Agora sim. Vamos lá. Tá resolvido tudo. O que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui... Comida enlatada. Mas os tempos da comida enlatada são ridiculamente fora, né. O que que eu preciso? Eu preciso... Produção de carne. Pode ser aqui, mais ou menos. Pode ser aqui. Na verdade, eu vou pôr a produção de carne aqui. Atacar o meu navio. Só vir, mano. Só vir. Fala, não. Quem fala, não faz. Fazer mais um desse aqui. Se der, eu faço mais. Aí, eu vou fazer dois. Agora sim, a produção de navio tá boa. Fala em produção de navio. Deixa eu ver se esses caras têm alguma coisa pra vender aqui. Pra produção de navio. Pra acelerar a produção de navio. Esse aqui aumenta a velocidade. Cadê? Ataque... Não. Deixa eu ver aqui. Esse aqui... Equipa no museu. Bus de manutenção. Animais domésticos. Bus de manutenção. Museu. Tem mais um NPC? Não lembro, peraí. Tem, tem esse vacilão aqui. Deixa eu ir lá falar com ele. É inético. Talvez a escolha é branca e branca. O que com o meu recorde clean executando justiça? Tem nada de bom? Não é, não tem. Ship under attack. Que louco? Aí sim. Aí, tá vendo? Olha os itens aí, ó. Aqui é que ele pegou aqui. Olha lá, 10 velas. Esse aqui pegou... 16 canhões. Eu já vou levar esses canhões pra lá pra produzir mais... Mais navio. Só farmando os piratas, meu amigo. Aqui. Vacilou. Já já esses piratas eu vou mandar pro espaço. É só quatro, né? Beleza. Comecei a produzir... Gado. Agora vamos produzir... A pimenta não pode ser aqui, tem que ser em outra ilha. Essa ilha aqui eu acho que tem... Tem bastante fazendeira aqui, ó. Eu vou botar pra produzir nessa ilha aqui. Pode ser em qualquer lugar aqui mesmo. Bullseye. Qualquer lugar que tenha alcance pro... Pode ser aqui. Só pra fazer... Pimenta mesmo pro... Aproveitar esse canto aqui. Ok. Aí eu tenho que trazer a pimenta daqui pra lá. Deixa eu fazer um Charter Holt aqui. Aqui vai trazer pimenta. Deixa eu ver... Vai trazer pimenta. Daqui... Pra cá. Ó, já tão declarando guerra pra mim lá na outra ilha lá. Não vou pagar nada não, mano. Saber de pagar. Charter. Pronto, vai levar pimenta pra lá. Aí eu vou ter pimenta. Tô nem aí. Declara a guerra aí e vem pro pau. Mano, esse negócio de ir pro novo mundo, cara, é um pé no saco, mano. A questão não é dificuldade, entendeu? A questão é... Qual a funcionalidade disso no jogo, entendeu? Esse que é o problema. Não gera funcionalidade. Quero mais propaganda. Radiant como nunca. Editar. Quero dinheiro. Achou ruim, vem pra cima. Mano, eu não quero fundar uma ilha aqui, não. Putz, eu não quero, mano. É horrível isso aqui. Eu vou... Quando eu fizer outra série no Expert, que aí eu vou jogar na velocidade normal e tudo mais, aí beleza, mas... Aqui vai ser meio que perda de tempo, mas eu vou fundar, vai. Pronto. É minha essa aqui. Ela gostou. A véia gostou. Olha aí, tá vendo? Agora eu tenho que ir lá do outro lado do mundo, olhar que navio tá sendo atacado, eu tenho que parar tudo lá. Não gostei, mano. Sério mesmo, não gostei desse... desse modo. Vamos ver como é que ficou o jogo no modo... Multiplayer, né? Multiplayer ainda não testei. Multiplayer deve ter ficado legal. Ah, eu não vi ainda. O navio aqui tá esperando a quantidade de carvão. E agora sim, ó. Agora tá do jeito que eu quero isso aqui. Já tá funcionando. Então eu tenho pimenta. Tenho gado. E agora... Vou fazer... A cozinha. Cozinha, né? Que no caso pode ser aqui. Isso daqui... Eu posso pôr aqui. Vai sair daqui uma carruagem trazendo... Pimenta... E carne pra cá. Então... Esse daqui... Tem que fazer uma rua aqui, ó. O navio foi destruído. Ah, não. Ah, meu navio entrou lá dentro dos piratas. O navio foi destruído. Que filha da mãe, mano. Entrou lá dentro dos piratas lá, mano. E esse azulzinho tá folgado, hein, mano. Ele tá vendo que eu tô... Vindo pra cá e tá querendo... Fazer graça aqui também. Ah, tá bom. Pelo menos destruiu dois canhão. Ah, tá quase matando os piratas já. Olha lá. Ah, vou finalizar logo esse pirata. Não, agora já era, filha. Agora não adianta chorar, não. Agora você vai morrer. Outros navios chegam lá. Aqui eu já tô produzindo... Cadê meus navios? Caramba, que lentidão. Pera aí, que eu já vou fazer a sua comida, mano. Isso é muito chato. E agora, pra finalizar... A fábrica de enlatado. E eu preciso de ferro. Vou fazer uma mina aqui. Chega lá? Não chega. Vou trocar de lugar. Só vou colocar uma rua melhor. Agora chega. Chega e passa. Estou missing material particular. É. Calma que já tá chegando a pimenta aí pra você. E aqui vai trazer a pimenta pra cá. Vai trazer a carne do gado pra cá. E aqui vai trazer o ferro junto com a carne. E vai fazer o enlatado. E eu preciso que entregue... Aqui. Pronto. E aí esses caras começam a parar de encher o saco. Eu não fiz as contas ainda pra saber quanto que precisa exatamente pra quantidade de casa que eu tenho. Porque eu ainda... Ainda tô lá no comecinho ainda dessa parte. Mas já vai dar uma sossegada já neles já. Vamos finalizar esse episódio matando os piratas. Tem mais um aqui. Não vai fugir não. Vai fugir, vai essa porcaria. Olha, roubaram os itens que eu tava aqui. Eu tava vindo aqui pegar. Pegaram. É, tô chegando aí. Trocar ideia. Tem mais canhão aqui. Vou detonar os canhãozinhos primeiro. Não, é aqui, ó. Aqui. Aê, detona. Caramba, eu comecei... Com 200 mil tava, né? Quase 500 mil, só nesse episódio. Vacila não, filha. Eita pomba, tomei um tirambaço aqui agora. Ah, machucou esse tiro. Ah, meu navio, sai daí. Caramba, quase. Pegue esse item aí, Jack. Você tá indo embora. E esse aqui? Da era, filhão. Perdeu. Pegou aqui. Pegou 12 velas. Eu levei um pra cá, né? Eu levei um pra cá pra deixar aqui eu... Cadê eu que tava com os canhão? Eu não sei se vale mais a pena eu matar o pirata. Eita, acertou. Machucou esse aí, hein. Ah, matou, mano. É? Tá achando que acabou? Esse aqui conseguiu se salvar. Eu vou voltar ali pra cá pra ele se curar. Fazer mais dois. Então, eu não sei se vale a pena eu destruir os piratas ou ficar deixando sair os barquinhos deles e ficar farmando os piratas. 497 mil de manéis. Quanto será que tá custando umas ações aqui da véia? Dozentos e vinte mil. Dozentos e vinte mil. Ela tem dinheiro, mano. Acho que vale a pena fazer esse investimento aqui. É, eu quero sim. Setecentos e cinquenta e três. Eu tenho que esperar dez minutos pra comprar outra parte dela. Já me deu ali. Quanto mais setecentos e cinquenta e sete. Já ajuda. Aonde? Peraí, deixa eu resolver isso aqui que eu já mato essa mosca aqui atrás de mim. Caramba, não destruiu? Batar essa mosca aqui. Eita, eita. Impossível. Ah, isso aí eu não quero saber disso aqui não, mano. Então, mais um barquinho aqui? Falando que eu vou finalizar você. Pronto. Piratas derrotados. Ah, encheu o saco pra lá. Pronto. Minhas botas agora estão... Estão salvas agora as minhas botas. Estou de bola aí. Tá caindo um itemzinho aqui. Vamos conferir o que que é. Pra finalizar o episódio em grande estilo. Com essa quantidade de dinheiro entrando aí, meu amigo. Olha o que que isso aqui faz. Chance de... De bagunça, menos 90%. Felicidade, mais cinco. Duração duas horas. Destroy após ser usado. Interessante isso aí. Dá pra... Quanto tá o valor de venda disso aqui? Não vende. Beleza. Tá ótimo. Vou aumentar a minha armada aqui. Comprei o pedaço da véia lá já. Eu vou comprar essa véia inteira. Você vai ver só. Comprar ela inteira. Então, no próximo episódio a gente continua. Eu não sei como é que eu vou finalizar essa série aqui não. Provavelmente eu vou conquistar tudo. Então, a gente se vê no próximo episódio. Rapaz, com o lucro desse aqui, tranquilo. Nessa altura do jogo aqui, tranquilo. Dá pra comprar tudo. Não precisa nem fazer guerra. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho